O Residencial Bela Suécia é um verdadeiro convite para sair do aluguel. Apartamentos de dois quartos com opções com área privativa, lazer com churrasqueira e playground. A beleza de uma vida repleta de conforto, bem-estar e comodidade está aqui. Só falta você! More pertinho da Avenida Conde de Serra Negra, do Panelão Supermercados, da Fazenda Lajeado, além de padarias, restaurantes, parques e escolas. Aproveite o subsídio de até 55 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida e conquiste seu espaço no Bela Suécia, o melhor preço da região do Jardim Cristina. Vamos conversar?